No Brasil, depois retomamos a Copa do Mundo Feminina. Para que a gente possa começar esse sorteio, o pessoal em casa na adrenalina. Paula, tudo bem? A mão está boa aí para mexer. Laura, tudo certinho? As oito bolinhas já estão aqui, né? Pode começar a mexer. Quem será o primeiro? O primeiro vai ali para a chave 1, onde está em amarelo. Deixa eu dar uma ajudinha? Você está muito leve. Vamos misturar isso aqui, porque o pessoal gosta que misture bastante. Tira daqui, bota lá. Agora é com você. Pode tirar o primeiro sorteado das quartas de final da Copa do Brasil, que vai para aquela chave 1 ali. Bahia! Ou Bahia, hein? Faz até de CBF. Será que vem de novo para o Bahia? Galera do Nordeste, representante do Nordeste. Bahia só chegou até as quartas de final da competição. Pode ser que passe para a semifinal, hein? Muita força. Deixa eu te ajudar. Quem será? Já sai o adversário do Bahia, né? Então, o primeiro confronto já vai ser definido agora. Olha a mão aí, menina. Com você. Com você. Quem será? Grêmio! Grêmio é o segundo maior ganhador da Copa do Brasil, com cinco títulos. Foi o primeiro campeão da Copa do Brasil. Bahia e Grêmio. Duelo de tricolores, hein? Pessoal do Sul, pessoal que esperava a Grenal, não vai ser dessa vez. Para onde vai agora? Chave 2 aqui desse lado, né? Num chaveamento que saíram nesse próximo chaveamento aqui. Só se encontram na final com o Bahia ou Grêmio. Vamos lá, Paula. Deixa eu... Com você. Quem será? Para o outro lado do chaveamento, né? Próximo confronto. Deixa eu... Eu fico numa adrenalina danada. Atlético Mineiro Galo das Minas Gerais. Campeão uma vez. Ganhou o clássico na final da Copa do Brasil. Contra o Cruzeiro. Está aqui, ó. Na chave 2, do outro lado do chaveamento. Confronto. Quem será que vai pegar o Galo nas quartas de final da Copa do Brasil? Hein? Será que teremos clássico? Cruzeiro é Atlético ou não? Deixa eu ver aqui. Ih, rapaz. Cruzeiro! O maior ganhador da competição. Último campeão. Clássico estadual. Está aqui, ó. O Marques e o Marcelo de Jean. Os dois juntinhos ali. Vão voltar abraçados para Belo Horizonte, amigo. Já combinando. Como vai ser esse confronto? Vai parar, Minas Gerais, hein? Agora voltamos para o outro lado da chave, né? Chave 3, lá embaixo de Bahia e Grêmio. Pode? Pode, Paulo. Atlético Paranaense. Nosso campeão sul-americano. Embaixo ali do Bahia e do Grêmio. representante do Paraná, região sul do país. Vamos lá. Quem será? Temos só mais três? Então, quem será? Pode ser um duelo rubro-negro contra o Flamengo. Pode pegar o Internacional. Palmeiras. Ou... Não. Só esses três, né? Flamengo, Internacional ou Palmeiras. Ainda estão aqui nas bolinhas. Ih, rapaz. Eu acho que é duelo rubro-negro, hein? Flamengo. Duelo rubro-negro. Esse duelo que já teve uma final em 2013. Atlético Paranaense e Flamengo. Flamengo, tricampeão da competição. O Atlético já chegou numa final. Ainda não tem o caneco. Belo jogo também. Ficam ali embaixo de Bahia e Grêmio. Atlético Paranaense e Flamengo. E para o outro lado da chave, eu acho que não tem surpresa, né? Teremos um clássico nacional entre Internacional e Palmeiras. Palmeiras e Internacional. Aqui na chave quatro, embaixo de Atlético Mineiro e Cruzeiro. Bom, confrontos definidos, né? Todo mundo pegaram as imagens. Tudo certo. Confrontos definidos de quartas de final. E daqui a 15 minutinhos a gente tem o sorteio para os mandos de campo. Quem será que vai jogar a primeira partida em casa? O que vai jogar a primeira partida em casa?